Na manhã desta quinta-feira, foi inaugurada a nova sede do Conselho Tutelar. Várias autoridades estiveram presentes e o prefeito Reinaldo Nogueira aproveitou para elogiar o novo espaço e destacar o importante trabalho desenvolvido pelos conselheiros. Acho mais importante do que o espaço é as pessoas que estão aqui. A gente acompanha o trabalho do Conselho Tutelar e realmente é um trabalho muito eficiente, um trabalho árduo. O principal objetivo das ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar é trabalhar na defesa dos direitos da criança e do adolescente vítimas de violência ou abuso. Existe uma ideia, um conceito não correto do Conselho Tutelar na nossa sociedade hoje. Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar existe para punir as crianças, para punir os adolescentes, para punir os familiares. Porém, o Conselho Tutelar existe para proteger as nossas crianças e adolescentes e para garantir a prática, garantir o direito à vida que eles têm. O envolvimento das secretarias municipais contribui para que as ações sejam viabilizadas e as solicitações atendidas. Os cinco conselheiros que fazem parte do Conselho Tutelar de Indaiatuba se revezam no atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa sede foi viabilizada graças ao trabalho da secretaria, obviamente com o apoio do nosso prefeito Reinaldo Nogueira, que deu condições de criarmos esse espaço com uma infraestrutura bastante avantajada, uma infraestrutura completa, dando condição para que o Conselho Tutelar consiga fazer o seu trabalho de uma forma mais efetiva e mais eficiente. O grande papel é atuar, ter as ações práticas, certificar que os conselhos, ou até mesmo que o sistema de garantia de direito esteja à frente dos problemas locais. Então nós vemos alguns municípios que não têm menor estrutura, chega até algumas situações de abuso mesmo do poder local, por não ter esse aparato, essas condições de disponibilizar para os conselhos tutelários, dos conselhos municipais. E eu fico muito desordiado de participar do encontro desse, porque eu vejo que as ações aqui estão acontecendo, equipamentos sendo disponíveis, ações do poder local, até mesmo dos conselheiros que atuam diretamente, estão acontecendo. Segundo o levantamento do Conselho Tutelar de Indaiatuba, hoje a demanda de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes tem aumentado bastante. Por isso, é extremamente importante que a sociedade contribua fazendo a sua denúncia. No caso de denúncias, ela pode fazer uso do telefone 3894-2558 ou comparecer aqui pessoalmente também para efetuar esta sua denúncia. Lembramos que todas as denúncias, elas são muito sigilosas, elas são sigilosas. Porque muitas das denúncias, elas chegam via esse telefone, via esse número, pessoalmente ou também através do Disque 100, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti